Mas aí começou o lockdown, você falou, vou estudar desse jeito mesmo. Então, nesse momento, qual era a minha certeza? A pandemia não ia durar para sempre. Eu não sabia quanto tempo duraria, mas não ia durar para sempre. Polícia é um serviço necessário para a sociedade. Não existe sociedade sem polícia. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, o concurso vai ter que abrir. Com pandemia ou sem pandemia, porque as pessoas vão se aposentar. Eles vão precisar de pessoas. Isso foi a minha motivação naquele momento. Porque, assim, eu não tinha edital, eu não tinha prazo. Estava tudo congelado, as provas, inclusive provas que já estavam marcadas, foram congeladas, porque ninguém sabia o que ia acontecer naquele momento. E o que eu pensei foi, ótimo, as pessoas estudam dois, três anos para passar, tem que fazer, sei lá, três, quatro concursos até passar, o que costuma ser ali o normal, eu vou aproveitar esse tempo. A vida está me dando tempo. Então, eu tentei encarar dessa forma. A vida está me presenteando com o tempo. E eu vou usar esse tempo para estudar. Para conseguir fazer o meu primeiro concurso e já passar de cara. Esse foi o objetivo naquele momento. Você viu o copo meio cheio. Concorda comigo? Enquanto muita gente falou assim, pô, agora pandemia, não vai abrir mais concurso. Ai, vai demorar para abrir concurso. Eu nem sei se vai abrir mais concurso. Que acho que você deve ter ouvido isso. Não sei o quê, você falou, opa, peraí. Pelo contrário. É uma vantagem. A galera vai parar, eu vou entrar de cabeça. Se o negócio demorar mais, eu vou estar melhor preparada. Se vier antes, eu intensifico. De qualquer forma, eu sei o que eu quero e eu vou buscar o que eu quero. Lógico. Até porque, naquele momento, eu me vi ali entrando numa competição contra pessoas que já estão nessa competição, que já estão nessa corrida, há anos. E eu estava ali entrando nesse meio. Entrando no mundo dos concursos. Eu tinha que correr atrás. Eu tinha que correr atrás. Quem que era o seu maior inimigo? Nesse momento da pandemia, o marasmo. Tédio. Traduz isso para mim. Assim, foi um momento muito singular, né? Acho que dificilmente espero que a gente viva isso de novo. Porque não era bom? Era a incerteza. Tipo, você está estudando, mas você não sabe quando. Você não sabe... Por exemplo, fazer um planejamento de estudos, quando você sabe, a prova vai ser dia tal. Você sabe quantos dias você tem? Para a quantidade de matéria que você tem, você consegue fazer uma organização. Mas e quando você não tem uma data? Sempre vem aquele dia de preguiça, que você vai olhar e falar, ah, mas não tem data. Ah, eu não estou com vontade. Hoje, amanhã eu vejo esse conteúdo. É difícil lutar contra isso. Quando você não tem ali, nem noção, nem ideia, do que vai acontecer. E se você pudesse voltar no tempo, hoje, tomar um café com essa Milena, que você está me contando aí, o que você falaria para ela? Porque ela vai te perguntar, como é que eu venço isso? Olha, eu acho que ela venceu, né? Ela venceu, mas o que você falou? Aquela lá não tinha vencido ainda. Aquela lá que você falou que ela estava com medo, ela estava insegura, ela estava... O que você falaria para ela, para dar segurança para ela continuar? Olha, eu acho que o que eu diria para ela... Porque tem centenas de Milenas nessa mesma situação que você... Sim, sim, total. Eu acho que é uma frase que, na verdade, é de um amigo meu da faculdade. Eu acho maravilhosa essa frase. Quem quer, voa. Quem quer, voa. Quem quer, dá um jeito. Ah, mas ser humano não pode voar. Mas dá um jeito. Você pega, sei lá, você pega um paraquedas, você pega um homem, você voa, sabe? Então, eu acho que naquele momento, se eu pudesse voltar lá e conversar com essa Milena, eu diria isso para ela. Quem quer, voa. Você já sabe o que você quer. Não tem mais conversa a partir daí. É correr atrás. E se eu argumentasse com você e falasse, é, mas não tem edital, nem sei se vai abrir... Mas uma hora vai ter. Uma hora vai ter. Muito bom. Polícia, pelo menos, eu vejo isso como uma vantagem, né? Do nosso trabalho e da nossa carreira. É um serviço que o Estado não pode ficar sem. Então, vai ter concurso. Mais cedo ou mais tarde, vai ter concurso. E quem é que vai passar? Quem está se preparando. Legal. Quem não deixou para a última hora, quem não ficou colocando essas desculpinhas aí no meio do caminho. De, ai, não sei quando, ai, não sei... Para mim, isso é coisa de gente que não está realmente interessado. Porque se você está realmente interessado, você sabe que concurso policial, mais cedo ou mais tarde, sai edital. Não sei lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.